O falso até tentou, mas não consegue Derruba nóis na quebrada Desculpe aí, deu tudo se o mundo girou E agora pra nóis é risada Tô de nave do ano, tô chavão Num rolê na quebrada Sua filha me viu e logo furou o loop E pra nóis já quer dança pelada Não aguenta ver o maluqueiro de nada Passando a milhão no toque da transalpe É por vinho, pira as cachorras até lá E eu tô suado no toque da nave Dá um fogo na planta, gelou no whisky E faz bandida já fiz um convite Vamo maior lá fazer aquele drink Final da noite, vai ter suíte Vamo maior lá fazer aquele drink Final da noite, vai ter suíte O falso até tentou, mas não consegue Derruba nóis na quebrada O falso até tentou, mas não consegue Derruba nóis na quebrada Desculpe aí, deu tudo se o mundo girou E agora pra nóis é risada Tô de nave do ano, tô chavão Num rolê na quebrada Sua filha me viu e logo furou o loop E pra nóis já quer dança pelada Não aguenta ver o maluqueiro de nada Passando a milhão no toque da transalpe É por vinho, pira as cachorras até lá E eu tô suado no toque da nave Dá um fogo na planta, gelou no whisky E faz bandida já fiz um convite Vamo maior lá fazer aquele drink Final da noite, vai ter suíte Vamo maior lá fazer aquele drink Final da noite, vai ter suíte DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vamo maior lá fazer aquele drink Vamo maior lu assalpe Nós pesquisamos ali por dentro